Tudo bem com vocês, queridos? Tudo certo? Vamos para mais uma aula prática desta semana. E vocês vão começar a estudar com a professora parte dos vegetais. Vão estudar as partes que constituem os vegetais, as folhas, os caules, raízes. Como é que funcionam essas estruturas nos vegetais para que a água chegue até as folhas, para que a água chegue até as flores. Quais caules nós podemos utilizar na nossa alimentação, quais raízes nós utilizamos na alimentação e algumas folhas também. Então tudo isso você vai ver em sala com a professora. Aqui no laboratório nós vamos trabalhar algumas ideias para mostrar esse funcionamento. Lá na sua apostila eu tenho uma atividade para mostrar o processo de absorção de água pelas raízes e também toda a condução dessa água através dos caules. Nós vamos deixar para fazer a atividade especificamente com as raízes mais para frente. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que a água chega até as pétalas, até as folhas dos vegetais. É uma atividade bem simples. Que materiais nós vamos utilizar? Nós vamos precisar de um corante. Eu peguei aqui o laranja, porque das últimas vezes que eu fiz essa aula, a cor laranja ficou mais destacada, ficou mais bonita. Nós vamos precisar de um copo com água um pouco para cima da metade. E nós vamos precisar de uma flor branca. Aqui eu estou utilizando um botão de rosa, mas pode ser qualquer flor branca. Com a rosa vai ficar mais visível. Nós vamos conseguir ver melhor o resultado do nosso processo, da nossa atividade. E uma tesoura nós vamos usar também. Como vocês estão percebendo, a rosa é um pouco grande para o nosso copo. Então, o que nós vamos fazer? Antes, nós vamos tirar todas essas folhas que estão aqui nesse caule. Por quê? Porque as folhas também vão receber a água. Então, quanto menos partes recebem a água, melhor vai ser o resultado da nossa experiência. Certo? E depois você vai cortar na diagonal, não vai cortar reto assim, vai cortar ele na diagonal, mais próximo do botão de rosa. E de modo que essa rosa fique dentro do nosso copo. Certo? E antes de colocar a rosa lá dentro, nós vamos então colocar algumas gotas do corante. Pode caprichar nessa quantidade de gotas, tá? Para que a nossa água fique bem colorida. Porque aí nós vamos conseguir ver a coloração das pétalas da rosa bem intensas também. Então, nós montamos o nosso esquema. Agora é só colocar a rosa aqui dentro e esperar. Então, como eu disse, se nós estivéssemos trabalhando com um vegetal que tivesse raiz, inicialmente quem faria a absorção seria a raiz passando pelo caule e chegando até as folhas, né? Outras folhas que nós cortamos. E também as pétalas. Como as folhas são verdes, nós não conseguiríamos observar a coloração mudando assim bem claramente. Como as pétalas aqui são brancas, nós vamos conseguir enxergar essas pétalas mudando de cor. Como eu disse, estou utilizando o botão de rosa. Como a rosa tem as pétalas mais juntas e uma quantidade maior de pétalas, nós vamos conseguir ver um resultado bem mais interessante. Mas pode ser qualquer outra flor branca que você tenha. Pode ser alguma do jardim ou comprada. Não tem problema. Beleza, galera? Então, como eu disse, quem faria o primeiro processo de absorção seria a raiz. Hoje nós não estamos fazendo com a raiz, estamos fazendo diretamente com o caule. Dentro do caule existem estruturas como se fossem tubinhos que levam essa água colorida até as pétalas. Lá na sua postila, pegue para fazer com água incolor e com água colorida. Com água incolor, nós não vamos conseguir enxergar mudança alguma, porque a água é incolor. E agora, com a água colorida, nós vamos conseguir observar. Beleza, galera? É só esperar e fazer as anotações lá no seu material. Tá certo? É na página 104 do seu material que pede essa atividade da absorção da água pelas raízes e pelo caule. Certo? Esperem, tenham paciência, que logo, logo começará a alteração da cor das pétalas. Valeu! Grande abraço!